Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruxano de Lúcifer, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Um inscrito perguntou pra mim, Bruxo, o que acontece quando alguém faz uma cumba com um pactoado? Olha, se você tiver com o Lúcifer dentro do seu caminho, não vai acontecer nada. Você vai sentir apenas a energia e você vai sentir que você está sendo demandado. Mas quem tem Lúcifer na sua vida, ninguém derruba. Lúcifer é o grande governante da Terra. Ele é dono de tudo que tem aqui neste mundo. De todas as terras, de todas as riquezas, de todos os mistérios, de todos os segredos. E você tem a energia de Lúcifer dentro da sua vida? Pode o Deus e o mundo querer demandar contra você. Você tem a energia mais forte, mais poderosa, a primeira. Onde todos os espíritos, todas as entidades, todos os demônios, superiores e inferiores, não fazem nada sem a permissão de Lúcifer. Então se você tem Lúcifer dentro da sua vida, ninguém te derruba. Lembre-se que não existe blindagem no mundo espiritual. Mas quando você fala de um pactuado, a história é outra. Beleza? Aí é outra história. Você tem uma aliança, um acordo eterno com um Deus sobre seus caminhos. É outra história. É outra proteção. É outro crescimento. Nem dá para se comparar. Beleza? Se tiver alguma dúvida, pode deixar abaixo. Se você gostaria de realizar um oráculo de Exu, um oráculo dentro da Kimbana, dentro do É uma aliança, uma wow caixa. Então nós fazemos um pactoado. O que de Trif? É isso?